Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo irei mostrar a vocês um enorme barraco que ocorreu na tarde desta quarta-feira. Luísa convocou todos na área externa da casa para uma reunião. Ela acusou Jaque de trair Mariano com Lipe, acusou Mariano de ter namorada lá fora e estar traindo a namorada com a Jaque, Raíssa tretou feio com Mirella, partiu para cima e precisou ter sido segurada pelos peões. Vou mostrar todos esses barracos a vocês. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora vamos ao vídeo. Na tarde desta quarta-feira, o bicho pegou e tivemos muito, mas muito, fogo no feno da fazenda. Luísa reuniu todos na área externa da casa e decidiu lavar a roupa suja. Luísa começou chamando a atenção de Raíssa, que colocou Mirella na roça e salvou Jaque. Segundo Luísa, isso foi uma tremenda apunhalada nas costas, pois Jaque, na primeira oportunidade que teve, colocou Raíssa na roça. Luísa, então, disse que fofoqueira é a Raíssa, porque a mesma foi fofocar com ela, que viu Jaque beijando Lipe na boca, e que, segundo ela, foi um beijo de língua demorado. Luísa acusou, então, Mariano de ser comprometido aqui fora, e de estar traindo essa tal pessoa com Jaque, e que, por isso, Jaque teria beijado Lipe, pois Jaque sabia e queria se vingar. Jaque, então, pediu desculpas para Luísa por ter tocado no nome da filha dela na discussão que elas tiveram ontem, e disse sobre esse tal beijo com Lipe ser ilusão da cabeça dela, pois essa é uma coisa totalmente surreal. Já sobre Mariano ter uma namorada fora da casa, Jaque revelou que sabia que Mariano tinha um rolo, e que ela também tinha, porém, não passava de um rolo, e que acabou devido à pandemia. Luísa, então, acusou Mariano, Jaque, Matheus, Lipe e Raíssa de terem combinado votos para colocá-la na roça, e Mariano negou dizendo que isso nunca aconteceu. Lipe, então, tentou se defender, negando que não beijou ninguém, pois namora e chamou a atenção de Luísa por ter chamado ele de macho escroto. Aí foi a vez da Raíssa falar, e o maior barraco da tarde começou. Raíssa começou falando que não salvou Mirella, pois Mirella não é leal com ela, pois, segundo ela, Mirella virou as costas para a Raíssa e para a Stephanie. Mirella, então, se exaltou. Começou a chamar Raíssa de falsa, mentirosa e manipulável. Raíssa, então, levantou e partiu para cima de Mirella, mas Jojô segurou ela, e a turma do deixa disso entrou no meio para separar. Mirella, então, continuou chamando Raíssa de louca, e Raíssa queria, porque queria pegar Mirella de tapa, mas foi segurada por Jojô o tempo todo. Luísa, então, vendo o barraco todo armado, entrou no meio, e disse que Raíssa foi falsa, pois traiu as amigas. Raíssa, então, começou a chorar, gritar e espermear, dizendo que queria, porque queria sair dali, bater o sino e ir embora. Os peões, então, consolaram Raíssa e tentaram acalmá-la, porém, foi tudo sem sucesso. Mirella, então, seguiu contando sua versão da história, e revelou a mágoa com Raíssa, e que, a partir de agora, é cada um para o seu lado. Mas, e aí, pessoal, o que vocês acharam desses barracos todos? Vocês acham que Luísa fez certo em chamar todo mundo para lavar a roupa suja? E sobre Raíssa e Mirella? Acham que Raíssa traiu a amizade de Mirella? Sim ou não? Peço que deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixarem o gostei no vídeo, e se inscreverem no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e fui!